E aí galerinha Galera, vai me desculpando aí pela qualidade do vídeo aqui do Começou lá, é uma A10S e a câmera dele não é boa E também não ativei o flash dele não O flash dele tá desligado Então galera, mostrando pra vocês aqui o AKX 880 Então galera A qualização que eu tô usando aqui, que eu achei bem interessante, bem legal O level eu coloquei no 3 E no manual eu coloquei no 0 Grave 0 Médio grave 0 E médio agudo e agudo 0 E surrão de off Como vocês podem estar vendo aqui Surrão de off Mas se quiser também deixar aqui no flash também galera No flash E aqui no 3 Ótimo galera, ótimo Mas eu quero, eu vou botar aqui no manual Né, que o som bem equilibradão galera Galera Eu sei que vocês vão estranhar né Uma coisa aqui no AKX 880 né Porque, o que, os leds dele né galera, os leds Né Então galera Não é que eu tirei o led dele não Né Eu matutei aqui, fiquei pensando né E eu fiz uma coisa Aqui muito engraçado E pra mim As pessoas acharam mais bonita né Porque fica só É, o sub Né, porque Ah é, o AKX 880 Ele vem de fábrica Ele não vem com os leds aqui né Nem aqui, nem nessa outra caixa Ele vem só Na central Né, onde fica o volume O Os cores de passapasta Esse tipo de cor aqui E o volume aqui né E vem O led aqui no sub Beleza Tudo bem Ele vem 6 níveis de cor né É Então o que acontece As luzes daqui A mesma daqui Ele fica piscando né As vezes de acordo com o ritmo da música Só que não no ritmo assim Certo Entendeu 100% Mas ele Pisca né E isso dá um charme muito pro som Né Dá um charme muito pra ele Só que eu fiz aqui Uma coisa aqui galera Com a Esse fica de uma cor diferente Esse que fica de outra cor Né Aqui fica de uma cor de fábrica Aqui fica diferente Galera Essa que eu achei Massa Bonito demais Galera Vou botar pra vocês verem ó Se liga galera Presta atenção Vou aumentar aqui um pouquinho aqui ó Ó Tá no volume 10 Olha galera Presta atenção Ó Tá com o fogo lì galera Olha só Nossa É isso aí galera Olha Não ficou mais lindo galera Ficou muito mais bonito Deu mais um pouco mais de charme Mais pro som Né Uma cor diferente Né É a mesma cor de lá É daqui Só que Só que Fica diferente Entendeu galera Eu tive essa ideia aí Entendeu Eu tive essa ideia De fazer Inverter Ao contrário Né galera Ó Não ficou Top Galera Galera A intenção desse vídeo aqui É mostrar o LED Pra vocês Entendeu galera Então É isso aí galera Ficou muito top mesmo Ficou diferente ó Muito top mesmo Gostei bastante Então é isso aí galera Valeu galera Tchau Tchau